Olá condutores, eu vou passar para vocês aqui um vídeo que viralizou faz um tempinho na internet e ele está começando a voltar agora. Tem muita gente aí com aquele espírito de furar pedágio por causa de um vídeo em que o condutor se aproxima da cancela de pedágio e pede para a moça nota fiscal. Você tem nota fiscal? Essa moça estava há uma semana trabalhando ali só, há pouco tempo. Alguém no vídeo diz chama o supervisor e aí a moça acabou deixando o rapaz seguir em frente que ele disse não, você não pode me trancar aqui, pode anotar a placa, manda cobrança na minha casa e realmente ele recebeu. E o rapaz menciona o artigo 5º, você não pode proibir o meu direito de ir e vir, eu tenho o direito de ir e vir, você não pode trancar o pedágio, vai trancar todo mundo. Citou o artigo 5º da Constituição, mas já que o rapaz conhece tanto de Constituição, ele deveria ter visto o artigo 150, não só a parte que interessava para ele, o artigo 150 da Constituição. que diz que é vedado à União, aos estados e aos municípios, estabelecer limitações de tráfego de pessoas e de bens por meio de tributos estaduais e intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio. Aí é que está, pedágio não é tributo, não é imposto. Pedágio é uma tarifa, é considerada pelo Supremo Tribunal Federal uma tarifa. Não se exige nota fiscal para tarifa. Você paga tarifa de água e luz, você paga tarifa de energia elétrica e se você chegar lá com esse papinho de que quer nota fiscal e não pagar a conta enquanto não receber, vão cortar a sua energia. Então fique esperto, olhe o vídeo. Ela é considerada tarifa pelo STF porque não é tributo. Tributo é algo compulsório, que você é obrigado a pagar. Você não pode escapar de pagar imposto. Por exemplo, IPTU vai ser cobrado na dívida ativa. Pedágio não, ele é uma tarifa. Justamente é cobrado de quem passa voluntariamente por aquele trecho da rodovia. Tudo bem, não tem outro canto por onde passar, mas isso são regras contratuais, vale a compreensão do STF. Não se cobra nota fiscal para esse tipo de coisa, mesmo porque não é debitado de imposto de renda. Então não saia por aí pagando mico. Não queira fazer bagunça em pedágio, cancela de pedágio. Pague lá o seu pedágio e vá embora. Estar descontente com pedágio é uma coisa. Agora, querer furar pedágio, querer inventar modinha, isso aí não é legal não. Furar pedágio em rodovia federal, gente, além de ser infração de trânsito ao artigo 209 do CTB, uma infração grave, cinco pontos na carteira, pode também render para quem faz esse tipo de coisa, uma ação judicial. Isso é cobrado no Juizado Especial da União, na esfera da União, por ser crime contra a União, cometido em rodovias federais sob concessão. E aí o que acontece? Além da pessoa ser acionada judicialmente, vai ter que pagar a multa prevista no CTB, mais uma multa instituída pelo juiz. Vai sair muito mais caro do que aquele dinheirinho que você tem que passar ali e deixar na cancela para seguir viagem. Tá bom? Assista um vídeo. Bom dia. Vocês já estão fornecendo nota fiscal ao consumidor? Não, só ocupar os índices aqui mesmo. Então, deixa eu falar. É o seguinte. Eu tenho o direito de ir e de vir, né? E vocês não podem me barrar isso. Então vocês podem pegar a placa... Precisa da nota fiscal? Vocês podem pegar a placa do meu carro, porque o que vocês estão fornecendo é o recibo. E esse recibo, ele não serve para fazer a declaração do meu imposto de renda, certo? Então daí vocês podem pegar a placa, mandar o boleto para mim na minha casa, que aí eu pago, tá bom? Tem uma nota. Não, mas eu tenho uma semana aqui, eu tenho que chamar o supervisor para fazer isso, quando é comigo. Não, eu já passei em outro pedágio da mesma maneira, está sendo filmado aqui, entendeu? Mas é que eu não sei... Pode chamar o supervisor. Tá, mas eu não posso esperar também, você não pode travar o trânsito. Então eu vou passar, entendeu? E a placa está filmada aí, eles mandam para mim na minha casa, tá? Com a nota, com a nota. Com a nota, tá bom? Você erga, cancela, eu vou passar. Tá bom?